Olá, mais uma vez estamos aqui dando continuidade a uma série de entrevistas com as pessoas que participaram do curso Buscando Transformação, dando um salto quântico na mente. Temos um imenso prazer de receber a Anibeth Bernardo, lá de Vitória, ela que é funcionária pública da Receita Federal e também tem um belo trabalho aí como coach, é escritora, depois ela vai nos contar um pouquinho dessa sua experiência, né? E antes de tudo eu gostaria de te agradecer, Beth, por ter aceito o nosso convite, se disponibilizar, compartilhar a sua experiência, né? E a nossa intenção com essas entrevistas é exatamente que a gente possa espalhar boas notícias, boas novas em função das experiências que as pessoas estão passando. Hoje a neurociência mostra a atuação dos chamados neurônios espelho, quando a gente vê uma pessoa fazendo algo, a gente tende a ativar no nosso cérebro aquelas redes neurais, né? Então eu vejo pessoas fazendo coisas boas, pessoas encontrando a sua missão pessoal, não tem nada de melhor do que isso pra que a gente possa se estimular também a achar que isso é possível pra gente, tá? Então, iniciando, eu gostaria que você fizesse uma pequena apresentação de você, pra que as pessoas que vão poder assistir a essa entrevista possam conhecer um pouco da sua trajetória, tá? Tá joia, boa noite. Eu digo boa noite porque aqui tá de noite, né? Nem se é a hora que você vai falar. Mas é um prazer estar aqui conversando com você, Valace, professor Wallace. Eu trabalho, como você disse, na Receita Federal do Brasil há 18 anos, mas nesse processo de transição, eu tô quase apresentando, e eu comecei a estudar um pouco na área de autodesenvolvimento. Mas o que me levou pra essa experiência foi dificuldades. E quando eu me vi num processo que eu não conseguia encontrar resposta, eu fui estudar pra buscar melhorar. E me encantei pela área de desenvolvimento humano e fiz o curso, né, agora com você, não foi o primeiro, eu comecei a assistir algumas palestras que foram disponibilizadas no YouTube. E essa de agora, o Salto Quântico, trouxe transformações muito interessantes, veio consolidando algumas informações, me ajudando a integrar algum conhecimento e a prática hoje tá fluindo. Ou seja, sou coach com clientes, sou escritora com livros, então saí só da vontade e agora tô realizando várias coisas. Maravilha, Beth. E o que te levou inicialmente, né, a procurar o nosso curso? Naquele momento que você decidiu fazer, tinha algo específico que você gostaria de esclarecer no trabalho que você fazia, ou algum desafio que você tava vivendo, algo especial que você pudesse compartilhar com a gente? Para esse curso é principalmente pelo que você escreve, pelos livros, eu tinha lido um livro seu e queria, né, no caso assim, quero ainda desenvolver mais o conhecimento sobre a física quântica. Sobre essa prática, essa linguagem mais acessível que você traz pra gente e eu queria, queria no sentido de querer, de estar fazendo isso na minha vida. Então, busquei pra que eu pudesse ser mais realizada em termos de estar gostando do que tava ouvindo, mas ainda não tinha um conhecimento, sabe, mais profundo e eu acredito que sempre esse conhecimento vai ampliando. Então, eu busquei o curso pra melhorar a minha capacidade no trabalho, sabe, no trabalho como coach, no trabalho como como escritora também. Foi mais pra isso. Que bom, Beth. E ao escolher fazer o curso, você teve alguma preocupação por estar fazendo um curso online? Você já tinha experiência de ter feito algum curso online? Algo que, de repente, levou a se preocupar se valeria a pena fazer esse curso? Eu já tinha experiência, sim, com o André Lima, que é uma pessoa que você trouxe também os vídeos dele, as aulas dele no congresso. E, mas, tipo, foi bastante fácil interagir com a turma. Uma das coisas que foi bem diferente foi a interação com a turma, tá, Wallace? Eu convivi com o grupo, né, desse curso, como se fossem meus amigos, aliás, eles são meus amigos, né? Nós interagimos, nós compartilhamos situações como o dia da intenção, né, de focar uma intenção e direcionar uma energia positiva pra pessoa. Essa foi uma experiência mais rica que eu convivi e amigos que são como se eu conhecesse de perto mesmo, tá? Então, foi uma grande experiência. O Beto, além do, realmente, esse grupo que nós criamos no Facebook, ele tinha exatamente essa proposta de estreitar os laços com as pessoas, né, tanto a nível dos desafios, quanto a nível das superações, né, porque aquela coisa, quando a gente compartilha um desafio nosso, né, e quando a gente compartilha com o grupo, então, pessoas trazem informações que podem nos ajudar, e só o fato de estar compartilhando, isso já gera um certo alívio, né, ou seja, nós tornamos público e também cria-se uma relação de confiança, né, ou seja, a gente cria um ambiente de confiança, um lugar seguro onde a gente pode compartilhar, porque a gente sabe que as pessoas ali estão com esse propósito de crescerem juntos também, né, e também essa coisa do compartilhar e que, compartilhar o que é positivo também pra servir de estímulo pras pessoas. Agora, eu gostaria que você falasse, além do grupo, teve algo durante o curso que lhe chamou atenção, algo que estava fora da sua expectativa, algo que você possa dizer assim, olha, isso de repente clareou dentro da perspectiva do objetivo que você estava buscando. Você trouxe também no curso uma coisa que pra mim foi interessante, foi aquele alinhamento entre o pensamento, o sentimento e a intenção. Eu tinha uma ideia sobre isso, mas você trouxe não só a sua experiência, mas uma explicação que clareou bastante, tá, esse alinhamento sobre a intenção, o pensamento, o sentimento e ação sem dúvida. Isso pra mim ajudou, é o que eu faço agora, eu vejo que antes eu estava desalinhada, eu tinha ou medos presentes ou uma falta de foco, mas deu pra aprender, tá, fazer esse alinhamento. Eu lembro que eu destaquei no caderno, porque anoto muito as coisas que você fala, e isso pra mim foi muito legal, tá, foi como integrar um conhecimento com a sua explicação. Ah, que bom, Beth. Eu gostaria que você falasse um pouco de como esse conhecimento que nós trouxemos, essa integração da física quântica, neurociência, epigenética e outros conhecimentos também que a gente busca integrar, como é que isso verdadeiramente você pode agregar no seu dia a dia e que você percebeu que essa mudança interior poderia impactar a realidade externa que você vivia. Vamos trazer como experiência, né, de pensamentos mais positivos, eu não sei se eu posso dizer que mudou, mas que melhorou, tem mais clareza do que eu penso. Eu tenho facilidade de ver que não sou eu que é o pensamento, que é a emoção, então isso ficou mais claro, mais claro mesmo na atitude. Ou seja, quando há situações desafiantes, quando eu vivo situações desafiantes, é simplesmente relaxar, né, eu não digo que seja meditado em todos os termos, mas relaxar pra que eu possa responder de uma forma voltada pro resultado e não alimentando as confusões de emoções, assim. Então, em termos de conhecimento, é saber quem eu sou, né, quem eu sou, o que você trouxe nesse curso. O que mais? Eu gostaria de saber no seu ambiente de trabalho, você me falava em off que a tua mudança, também, você percebeu que a tua mudança, isso no teu próprio ambiente, a forma como você sentisse o ambiente também, tivesse mudado. Você poderia compartilhar essa experiência? Sim, isso foi bem, colaborou bastante pra mudança. Eu via no ambiente, a minha ação era mais com medo, de mais insegurança, e nem sempre eu conseguia transmitir aquilo que eu queria. Hoje já é bem diferente, eu acho, eu compartilho mais esse conhecimento e parece que é outra pessoa falando, porque a aceitação, a forma das pessoas irem buscar, estarem mais interessadas, é bem diferente de antes. Então, é uma contribuição, porque o alinhamento, como você colocou, do pensamento e sentimento, reverbera no ambiente onde eu estou. Ah, que bom, Beto. Então, você está trazendo aí exatamente essa constatação, né, costumo até repetir a fase do Gandhi, ou seja, seja a mudança que você quer ver no mundo, ou seja, a gente se transforma e a gente naturalmente vê o ambiente se transformando. E outro aspecto que a gente trabalha muito no curso é essa questão desse empoderamento pessoal e também o reencantamento. Como é que você, isso contribuiu pra esse teu novo olhar, Beto? A palavra empoderamento, eu acho ela riquíssima, você coloca isso e dá pra entender o que seja. Eu ser agente transformador da minha realidade, né? Eu percebo em cada situação, principalmente nas desafiadoras, é colocar atenção no que eu estou pensando, o que é especificamente, saber que sou eu que posso mudar aquilo. E essa contribuição, porque quando eu me direciono a outra pessoa, seja num relacionamento, seja em questões até mesmo financeiras, eu vejo que eu tenho algo pra fazer. Então, a contribuição no sentido é de contribuir muito mais do que alimentar mais problemas. Então, eu me sinto ajudando mais as pessoas e não só a mim mesma. Entendeu? Entendi. Ah, que bom, então. Ô, Beto, e o que é que você poderia trazer, né, em relação a Beto hoje e antes de ter feito esse curso? Então, o que é que você percebeu a nível, o que é que você poderia trazer mais a nível da tua transformação, que você, a forma como você opera no mundo hoje, né? O que é que você se sente diferente e, digamos assim, age de maneira mais favorável a si própria? As minhas ações hoje, professor Wallace, elas são mais voltadas a resultados. É como ver a vida de uma forma clara. Porque é muito tranquilo, sabe? Porque antes a atenção era fixada, colapsada, né, o termo, e é algo impossível. Hoje é fácil, eu posso dizer assim, é bem possível mesmo direcionar a atenção para resultado e chegar lá como se estivesse vendo do topo de uma montanha. Esse é um comportamento que mudou muito, sabe? Porque traz tranquilidade e traz resultados. Então, dá para medir. Porque quando eu olho o que eu fiz, sabe? Antes eu estava, eu estou há muito tempo estudando, são cinco anos até hoje, quantifiquei, qual o tempo, né? E chegar no momento em que eu estou vendo o resultado, mas a partir, assim, da minha atitude, da minha forma de pensar, da minha forma de desejar, de intencionar, é bem diferente. Muito diferente mesmo. E como é que você está... Bom, você também trabalha com coach, você escreve, né? E como é que esse conhecimento, Beth, está agregando valor ao que você já fazia antes nessa área? Me vejo... Eu vou me repetir em termos de clareza. Como o seu... Para escrever hoje, é algo interessante, porque eu consigo parar e permitir que a mente me traga informação, sabe? Eu digo a mente no sentido porque chega as informações, é expressar, não é mais brigando com os meus medos, com o que você vai pensar, mas aquilo que eu quero oferecer, aquilo que é para ser oferecido. Então, esse alinhamento, professor Alassi, é uma preciosidade, tá? Eu digo porque antes era uma briga entre eu, meus medos e meus pensamentos, e hoje é um alinhamento porque o que é para ser feito? Se eu estou diante de conflitos, o que é que eu... Qual especificamente o que eu quero que aconteça, o que eu quero oferecer? E aí eu posso me alinhar com isso. E eu consigo fazer isso com facilidade. Com facilidade, assim, com resultados. Entende? Entende é um caguete, eu vou parar. Entendo, sim, entendo, sim. Você está trazendo algo que é muito especial, que é nós temos um vício cultural, né, de estar focando no que não quer, né? Então, as pessoas... É muito comum as pessoas estarem falando do que não querem, estarem falando sobre notícias ruins, estarem fazendo fofoca, estarem ouvindo notícias ruins, estarem focadas. Então, ela não percebe que esse ciclo, né, de negatividade faz com que ela encontre pessoas que falam sobre negatividade, elas estejam se deparando com a negatividade. Então, é muito importante isso que você está falando, Beth. O objetivo é exatamente... Ou seja, se você quer resultado, o que é que você quer, né? Outra frase que eu costumo utilizar é a frase do Henry Ford, que ele diz, olha, problemas são aquelas coisas terríveis que você começa a ver quando você perde o foco do que você quer, né? Então, quando a gente perde o foco do que é... Quando a gente está nessa perspectiva de estar presente, quando a gente perde o foco do que a gente... do nosso objetivo, né? A gente pode nos dar uns puxãozinho de orelha. Você vê hoje com clareza isso assim? Vejo. E você me fez lembrar uma experiência de hoje, tá? Eu recebi um... um note de uma pessoa, um colega, que nós queremos montar um workshop e ele falando dos problemas. Ele falou que não dá mesmo porque ele tinha vários problemas. E eu compreendo que nós temos problemas. Não significa que essas dificuldades, esses desafios não irão aparecer. E aí eu respondi pra ele da seguinte maneira que eu entendia, que eu compreendia, mas que eu também entendo que nós podemos oferecer uma solução pro público que irá participar desse workshop. e terminei falando com ele, ele me pedindo desculpa, eu falei que não tinha nada pra desculpar porque é uma realidade e que eu acredito que ele poderia... desejei a ele que ele se alinhasse com o universo pra obter o resultado que ele queria. Mas deixei uma frase que pra mim é uma riqueza, que é uma frase da Ana Giacomo que ela fala sobre que tudo que mais lhe importe floresce. e é isso. Quando você coloca atenção com amor naquilo que você quer, as coisas florescem. O que você planta sempre dá, não tem como desviar. E se não deu é porque tem alguma semente que não é aquela que você escolheu. Então, só mudar a semente, né? Sempre tem resultados. E resultados positivos são possíveis, sim. E na minha vida eu tenho experimentado resultados mais possíveis do que qualquer outra coisa. Mesmo diante de desafios, tá? Porque eu acredito que pra você como pra mim a vida não para pra gente ser ativista quântico, pra gente ser um cientista. Mas a habilidade de lidar com essa realidade, nossa, fantástico. Fantástico. É isso que você está trazendo realmente é muito especial, Beth. Porque exatamente, ou seja, os problemas aparecem, os desafios aparecem, né? Agora, a nossa forma, a nossa atitude perante os desafios é que muda, né? Então, a gente passa o nosso olhar, nós passamos a ter consciência de que nós temos esse potencial de verdadeiramente contribuir para uma manifestação da realidade de uma maneira mais favorável, né? Então, esse é o grande cenário que muda, né? E aí a gente assume esse papel de observador, de estar mais presente, né? Dentro dessa perspectiva, você considera que você realizou o seu salto quântico na mente, Beth? Eu considero que eu realizei o salto quântico, porque a Beth de antes, né? Ela não é a mesma de agora, sabe? Houve uma transformação em termos de realização. eu digo que atitude leva a resultados novos, então realização são aqueles resultados que a gente desejava e eu tenho conquistado esses resultados, tá? Seja com os livros, seja com os clientes, com palestra, eu fiz uma palestra online que hoje eu recebi uns feedbacks muito legais, então é isso, a gente está aqui para contribuir e quando conseguimos, quando eu consigo contribuir, vejo isso, eu conquisto, ter uma realização, tá? Então o senhor professor Wallace, para mim, eu soltei, foi um diferencial, sim, tá? Eu agradeço. Ah, e por falar e agradecer também, a gratidão é um outro fator que se eu trouxe uma explicação, né, no curso e nas palestras, porque eu passei a seguir você com bastante frequência, né? Então, eu nem sei se estava dentro do salto, mas acredito que esteja, estava sim. a gratidão foi outra coisa que trouxe um sentido, mas não um sentido teórico, um sentido prático, não um sentido distante de mim, mas um sentido interno, dessa, de me sentir grata mesmo pelo que está acontecendo aqui agora, do momento em que eu acordo, do momento que eu durmo, é interessante, seu conhecimento que você compartilhou, que fez uma grande mudança também, contribuiu com a forma de olhar a vida no sentido de estar grato. E aí, sabe o que que acontece? Eu vejo que tudo é perfeito. É interessante, porque a gente às vezes reclama que não é, mas tudo é perfeito, contribui para você estar onde você está agora, você trouxe histórias no livro, na palestra sobre a sua vida e sempre comenta, mas acredito mesmo que tudo contribua para que você estivesse aqui fazendo o que está fazendo, sabe? Então, não é para a gente cruzar os braços, mas o mundo não para, e quando a gente está direcionada o foco chega lá. É isso, esse é outro aspecto que você está trazendo, que a gente busca trabalhar muito, é mudar o olhar de saída, a vitimização, da reclamação, para gratidão e para oportunidade, né, Beth? Isso. Ou seja, a gente passa a ter consciência que vivemos num universo inteligente e que está ali nos empurrando o tempo todo para um processo evolutivo. mesmo os desafios, mesmo as dificuldades, a gente pode mudar o olhar, né, e dizer qual é o aprendizado que eu estou, que está sendo oferecido nesse momento, né, então isso faz uma, isso realmente faz uma grande diferença, né, a gente passa a olhar as coisas, é uma doença, ou seja, uma topada, hoje eu dou uma topada, eu procuro olhar qual é o meu estado mental naquele momento, né, então passa tudo, ao invés de você simplesmente se irritar com a situação, você passa a, se coloca no papel de observador, né, isso realmente faz uma diferença enorme. Beth, eu gostaria que você falasse um pouco então aí do seu trabalho, deixasse um contato, falasse do seu livro, as pessoas que têm interesse de conhecer o seu trabalho como coach, deixa aí o teu Facebook, né, e aí de repente isso, as pessoas que estão nos ouvindo aqui podem, podem, é querer conhecer um pouco mais do teu trabalho. Professor Wallace, uma das coisas que eu também acho importante é a forma que eu estou à vontade comigo, talvez seja esse ápice do salto quântico, né, que a gente dá na vida, estar à vontade, se aceitar mais. E aí, falando sobre o meu trabalho, eu como coach, eu atendo as pessoas, ajudando elas a esclarecer o querer e construir o caminho para chegar ao resultado que deseja, esse é um trabalho que eu entendo que traz um diferencial, porque é um aprendizado, uma transformação, um resultado, é o que a gente pode ver no processo do coach. Um outro trabalho também que eu desenvolvo é a TLT, que é terapia, uma terapia breve, chamada de terapia da linha do tempo, que é você fazer limpeza, que acontece através de limpeza de emoções negativas, no inconsciente, e o resultado desse trabalho também tem sido bem, bem eficiente, muito legal. E escrevo, foi uma das formas de me expressar no mundo que eu estou experimentando agora, que tenho amado também. Então, eu tenho dois livros, eu participo como coautora, que são sobre coach, a minha área de trabalho, um deles é o coach e mentor de foco na excelência, da editora Ser Mais, e o outro, que é um atual, que é o coach para gestão de pessoas, atual porque foi agora, recente, que participei do lançamento dele. E é isso, quem quiser saber mais coisas, buscar atendimento, eu costumo também dar uns conselhos, assim, conselhos se fosse bom, mas eu acho interessante as pessoas buscarem alguma orientação no Face, eu estou separando pelo menos de 15 em 15 dias, de 15 em 15 dias, é uma forma de atender essas pessoas mais online e de uma forma gratuita também, para contribuir. E eu estou no Facebook, meu nome é Anibeth Bernardo, vocês podem me achar nessa área. E o e-mail é anne.bernardo arroba hotmail.com Tá bom, lembrar que esse Anne aí é A, dois Ns e Y. Isso, bem lembrado. E o PET é com TH, não é bom lembrar esse detalhe, porque hoje uma letrinha ali não vai... Beth, para finalizar então, qual seria o recado que você daria então para uma pessoa aí que está nessa busca por transformação, buscando o seu salto quântico, na mente? Eu acho que o maior valor na vida que eu tenho experimentado é confiar em mim mesmo. E confiar em mim significa, na minha experiência, contribuir para um ambiente melhor a partir da forma da tranquilidade, da harmonia. Porque quando a gente confia na gente, a gente contribui para a harmonia seja em qualquer área. Então, o autoconhecimento, os cursos voltados para o autoconhecimento traz esse diferencial. e aí eu convido você mesma a buscar se conhecer, porque o que tem em nós, a nossa verdadeira essência, é algo potencialmente benéfico e essa contribuição é para todos, ela não é só nossa. Então, tá aí, aproveitem a oportunidade de cursos como esses estarem disponíveis para a gente e aproveitem, porque se você morrer sem se conhecer, não tem graça nenhuma. então se conheçam mesmo, vale a pena, tá? É isso. Tá ótimo, querido. Então, muito obrigado mais uma vez, espero que, eu estou certo de que a tua experiência de vida compartilhada, ela vai inspirar outras pessoas nesse caminho do autoconhecimento, ou seja, você falou algo muito lindo aí no final, ou seja, não perder essa oportunidade de se conhecer, ou seja, acho que o que é de mais linda na existência é exatamente a autodescoberta, a gente descobrir as nossas potencialidades, a gente descobrir os nossos talentos, a gente se melhorar a cada dia, essa jornada, como a gente já falou, os desafios vão continuar, só que nós vamos mudar internamente e vamos mudar a forma como a gente lida com todos eles. Beto, muita gratidão por você ter aceito o nosso convite, e aí nós continuamos, o grupo continua, firme, forte, e a jornada continua, estamos juntos, tá? Até uma próxima vez, muito obrigado. Agradeço também, muito obrigada, tá? E está de parabéns por esse trabalho, é uma forma de contribuir com a transformação do mundo, a gente está aí para isso mesmo, tá? Obrigada. Vamos juntos. Gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.